Eu tomei na mata, queimei na praça, sumi no mar Eu fui decolado, bombardeado, voei pro ar Mas a minha batalha não, tá mais viva que tu Viu, malandrão, mas a minha história não E ela vai te esquecer, viu, malandrão Palmares, tamões, angico, canudos, males, calveirão Foi você quem bebeu, sempre que eu sangrei Cabanas, pontal, candelária, rubimão, baixa, puri Quando você venceu, eu parei mais um dia O seu destino, o meu pinhão, o teu inteiro é no meu chão A tua linha, o teu canhão, te apagaram da nação Eu tomei na mata, queimei na praça, sumi no mar Eu fui decolado, bombardeado, voei pro ar Mas a minha batalha não, tá mais viva que tu Viu, malandrão, mas a minha história não E ela vai te esquecer, viu, malandrão Palmares, tamões, angico, canudos, males, calveirão Foi você quem bebeu, sempre que eu sangrei Carajás, candelária, rubimão, baixa, puri Quando você venceu, eu parei mais um dia O seu destino, o meu pinhão, o teu inteiro é no meu chão A tua linha, o teu canhão, te apagaram da nação Viu, malandrão 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 Obrigado.